Oi, oi meus amores, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. E hoje eu trouxe um vídeo muito, muito bom pra vocês, gente, que é mostrando 6 materiais que você precisa ter se você vai fazer ou tá fazendo licenciatura em matemática, gente. Pra quem não sabe, eu tô no segundo semestre, tô finalizando o segundo semestre de licenciatura em matemática e tem muita coisa, gente, que eu só sabia que precisava ter, tive que usar, na verdade, não tive que ter no segundo semestre e que fez muita diferença no meu curso. Então eu pensei, por que não compartilhar aqui com vocês, né, algumas dicas de coisas que você, que tá no primeiro semestre ou vai pro segundo já, né, na verdade, licenciatura em matemática, já precisa ter uma ideia, precisa ter uma noção do que você precisa ter. Lembrando, gente, que cada faculdade, né, às vezes pede coisa diferente, posso assinar aqui na minha, pedir uma semana de vocês se é diferente ou que peça igual também, né. Enfim, então eu vim trazer pra vocês aqui 6 coisas que eu precisei ter no meu segundo semestre de licenciatura em matemática, tá bom, gente? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, tá bom, já valia clicando em gostei e se inscreve no canal aqui, pois estamos rumo a 6 mil inscritos e, gente, eu tô muito feliz. Então, sei lá, blá, 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 bora lá. Vou consertar aqui vocês, gente, pra essa câmera não cair, não pode cair. Enfim, gente, eu vou começar pelo principal. Este ultra mega, gente, blocando de folhas A4. Sim, gente, você que faz licenciatura em matemática ou qualquer outro tipo de curso, né, de faculdade, ou até cursinho, você vai precisar de folha A4, gente. E tem pessoas que chamam de folha A4, outros chamam de papel ofício, na verdade, no papel branco, tanto faz. Então, você, gente, vai precisar muito ter o blocão desse aqui enorme de folhas, porque você vai precisar fazer listas, um bocado de coisa, sério, até pra imprimir cor. Se você tiver impressão em casa, melhor ainda. Porém, até agora eu não precisei, né, mas futuramente eu acho que eu vou precisar até fazer um vídeo futuramente sobre alguns. Então, eu vou fazer aqui a parte 2, gente, se vocês gostarem de algumas coisas que você vai precisar nos semestres que vão vindo aí, né, na verdade. Parem no meu segundo semestre, eu preciso de um monte, gente, de folha A4. No meu primeiro semestre, gente, eu utilizei, né, na verdade, eu comprei 100 folhas de papel A4. E, gente, não deu pra nada. Chegou pro final do primeiro semestre, eu tava assim, louca. E agora o que eu faço que as folhas acabaram? E eu ia nos lugares que não tinha mais, porque já tinha acabado e tal. Então, era correria mesmo. Então, é, por segundo semestre, eu comprei esse bocão aqui, gente, de 500 folhas, como vocês podem ter, de folhas A4. E tão me ajudando demais, gente. Por quê? Eu leio pra faculdade só as folhas A4, daí faço aquele resumão das aulas. E ao chegar em casa, eu passo tudo pro meu caderno principal e assim já vou estudando, entendeu? Então, essa é uma dica que eu tenho pra mim e que vale super a pena, gente, que me ajuda bastante em sala de aula em relação aos estudos. A segunda coisa, gente, que não pode faltar pra vocês é cadernos de resumo. Como assim, Dri, cadernos de resumo? Gente, eu comprei dois cadernos de uma matéria, cada um, entendeu? Pra fazer resumos na faculdade. Dependendo da faculdade, gente, ela não vai pedir só resumos impressos, né? Pra você fazer um resumo, uma síntese ou alguma coisa, um artigo, na verdade, né? Pra você fazer e imprimir. Não, às vezes, de última hora, a professora em sala de aula, faça aí um resumo ou uma síntese de tal tema. Então, ele vai te dar um tema lá e tal, vai te dar um artigo e tal, e você vai ter que fazer uma síntese. E ele vai querer manuscrito. Nem simples, porque a faculdade vai pedir pra você coisas impressas, não, viu? Tem manuscrito também. Então, é muito bom você ter dois cadernos, entender, pra você tá fazendo, né, as coisas lá. Ah, Dri, mas por que não usar a folha A4? A folha A4, ela não tem linha, então daqui a pouco você faz a linha pra ficar alisadinho, já passou muito tempo. Então, eu recomendo muito você ter dois cadernos, ou um caderno de uma matéria, na verdade, né? Pra você fazer esses resumos manuscritos. E, gente, quem faz licenciatura em matemática, vocês vão pegar matérias de cálculo, em que o professor vai querer que você faça listas, entendeu? Lista de questões, na verdade, né? De alguma matéria. Então, é muito bom você ter caderno também, pra você passar a linha pras questões, porque ele vai querer manuscrito, ele não vai querer imprensa. Você vai querer manuscrito que você escreva, que é a sua mão doa mesmo, entendeu? Você faz aqueles cálculos lá, que dá uma, duas folhas, e ele vai querer tudo manuscrito, tudo em ordem, tudo corretinho. Então, é muito bom você ter dois cadernos aí, pra você fazer resumos, e também pra você fazer listas também, de matérias de cálculo. A próxima coisa que eu falo pra vocês, gente, eu já tinha comprado há muito, muito tempo, e que eu já tinha uma noção de que eu ia precisar no segundo semestre, tá bom? Que são compasso e réguas. Exatamente, pessoal. Eu falei réguas no plural, porque você não precisa só da régua que a gente conhece, né? Que é essa daqui. Existem vários tipos de régua, gente, que você vai precisar ter no segundo semestre, principalmente pra matéria de construções geométricas, de trigonometria, de geometria plana. Então, você vai precisar muito ter essas réguas, tá bom, gente? Então, eu comprei essas réguas na minha cidade, né? Que é mais do interior, então as coisas são mais em conta do que a cidade grande. E eu comprei lá e já trouxe aqui pra minha faculdade, entendeu? Então, eu tenho há muito tempo. Tem uma régua assim no plural, tem essa aqui que é a mais famosinha, né? Que é aquela régua mais moldada e tal. Então, essas réguas vão te ajudar bastante. Então, é muito bom você comprar essas réguas. Tem até aquele kitzinho, gente, que não é de utilidade, né? Acho que de R$1,99 também tem. Tem aqueles kitzinhos de régua que você pode estar comprando. E também, gente, não se esqueça do famoso compasso. Sim, gente, você vai precisar ter um compasso, tá bom? Principalmente em construções geométricas, né? Que o nome da matéria já fala. Você vai construir várias figuras geométricas e tal. Então, você vai precisar muito ter um compasso, tá bom, gente? Eu comprei esse daqui e ele é muito, muito bom. Então, você precisa ter um compasso. Então, gente, o compasso e régua é essencial pra você ter no segundo semestre. Então, adquira. Pessoal, a próxima coisa também que você precisa ter no segundo semestre é, gente, uma calculadora científica. Sim, gente. Eu vou falar agora, você tem como ir a calculadora científica? O que você vai precisar? Eu não sabia o que era a calculadora científica, gente. Eu fui saber o que é a calculadora científica no segundo semestre da faculdade. Eu nem sabia que existia esse negócio. Porque a calculadora, a gente já pensa, né? Com a calculadora que a gente já conhece há muito tempo. Tem uma científica e não tinha noção do que era. E quando eu fui pesquisar quanto é a calculadora científica, eu quase caí de costas. Era 100, 110. Eram uns preços absurdos. Aí, gente, tem muitas pessoas que não tem condições de dar 110, 150 na calculadora científica. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar onde estava mais barato e achei, gente, na Shopee. Na Shopee, eu achei essa calculadora científica que eu tenho ela até hoje. Eu comprei no começo do segundo semestre. Ela está chegando no final e eu estou com ela até hoje. Ela é muito, muito boa e já vem com pilha. Eu comprei essa daqui, acho que foi de R$17 a R$25, gente. E ela é muito, muito boa. Por mais que o preço, né, seja muito barato, mas só que ela é muito, muito boa. E está me ajudando até hoje, gente. Então, sempre que eu não tenho provas de algumas matérias em que o professor deixa a gente utilizar, né? A calculadora científica, eu estou tendo ela. E ela é muito, muito boa, gente. Eu comprei essa daqui na cor rosa. Porém, existe na cor preta, existe na cor branca. Enfim, existe vários tipos aí, né, de cor e de calculadora científica. E ela é muito, muito boa, gente. Então, uma ótima aquisição para você aí é uma calculadora científica. Caso você queira, gente, uma calculadora científica baratinha, deixa aqui nos comentários dele. E bota o link aqui de onde você comprou a calculadora científica. Que eu vou estar colocando aqui nos comentários, tá bom? Para vocês estarem adquirindo também, tá bom? E a última coisa, porém, não menos importante, é uma agenda. Gente, quando a gente é universitário, né, a gente acha que a gente vai lembrar de tudo. Vai lembrar das provas, tudo que tem na data certa. Vai lembrar dos trabalhos que tem para entregar. E quando chega no dia, a gente esquece de tudo, né? A gente chega na sala aérea. Vixe, tem prova hoje, tem trabalho hoje, eu não fiz. Então, tenha uma agenda em casa. Se você tiver agenda, tenha um pleno em casa. E bota, vai datando, assim, todas as provas que você vai ter. Reias, datas, trabalhos, entregas, resumos, seminários. Anote tudo, porque a gente acha que vai lembrar, mas a gente não lembra, a gente esquece. Então, tenha uma agenda em casa, quando você está anotando tudo o que você precisa fazer em um determinado dia. E entregar tudo a tempo. Porque o universitário acha que a gente tem tempo para tudo. E isso não existe, gente. Então, anotem as coisas de vocês numa agenda, porque vai valer muito, muito a pena. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu, principalmente, gostei muito de estar compartilhando aqui algumas dicas com vocês, né? Para você que está no segundo semestre de ensinatura em matemática. Então, essas dicas são de ouro e que vão lhe ajudar bastante, tá bom? Então, um super beijão e tchau, tchau!